MÚSICA MÚSICA Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Descentar-vos. Nós estamos, como sabéis, na segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Somos convidados, portanto, pela Igreja a viver estes dias, estes 40 dias, num grande recolhimento interior e, quando possível, exterior também. O Papa pede-nos que oremos pela paz. Recomenda-nos também que, uma vez na Quaresma, dediquemos 24 horas ao Senhor nas paróquias, de modo que possamos, de facto, concentrar-nos mais espiritualmente, sobretudo nas necessidades da Igreja e do mundo, que são, evidentemente, as necessidades que levaram o Senhor Jesus a sofrer o martírio da cruz no Calvário. Portanto, no fundo, resume-se à reconciliação e à paz. À reconciliação uns com os outros e à paz. Então, nós íamos rezar este nosso terço, lembrando, embora, os mistérios gozosos. Porque os mistérios gozosos têm, realmente, a ver com a paz. Porque são a preparação do grande momento da paz na cruz do Senhor e na sua ressurreição. O primeiro mistério foi anunciado, portanto, a Maria, que Jesus encarnaria no seu seio para a salvação do mundo. A salvação do mundo, como digo, é a paz. É muito importante a gente, de facto, concentrar-se nesta intenção da paz. Não só na nossa oração, portanto, também no nosso rosário, mas na nossa vida, no nosso pensamento, nas nossas ideias, que é para as nossas ideias que começam a paz e começa também a guerra. Que o Senhor nos dê a graça, por esta anunciação do anjo, de pensarmos sempre a paz. E a paz que só pode vir de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. cantamos. Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, 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 Santa Maria, Mãe de Deus, e nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, de sentar-vos no segundo mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel, e é realmente importante, interessante, como vemos que foi um clima de paz que reinou. Nossa Senhora não iria perturbada, mas iria com certeza ainda na obscuridade da fé, porque a fé traz consigo sempre uma obscuridade, e por isso, mesmo acreditando que tinha concebido o Filho de Deus no seu seio, ela naturalmente ia desejosa de ver aquela fé, verificar a confirmação daquele milagre que o Ângelo tinha anunciado que a sua prima, já tão velhinha, tinha concebido também. É muito possível. E por isso, certamente que o evangelista pôs aqui esta palavra, que ela dirigiu-se apressadamente à casa da sua prima. E depois chegou lá, houve todo aquele crime, realmente, de saudação, de abraços, do próprio menino no seio da mãe, e depois tu terminou com um hino de ação de graças do Pai, de Zacarias, que também esteve, aqueles nove meses, em silêncio, completo, e que diz precisamente o seguinte, Bendito o Senhor Deus de Israel, que das alturas nos visita como sol nascente, para iluminar os que jazem nas trevas, e dirigir os nossos passos no caminho da paz. Como é belo, realmente, terminar deste encontro com o hino da paz. Pai Nosso. O Pai Nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Cantamos. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Senhora dos anjos, medianeira de todos os homens. Advogada dos pobres, misericórdia dos pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus. E também aparece a palavra paz, aliás, cantada pelos anjos. Paz na terra, aos homens do seu agrado, aos homens do agrado de Deus. Nós íamos pedir ao Senhor, neste terceiro mistério, esta graça de sermos do agrado de Deus. Para sermos do agrado de Deus, pois é evidente que é toda uma vida que tem que ser conduzida sob a luz de Deus. Os pastorinhos perceberam muito bem isso aqui, com a luz de Nossa Senhora, que eles projetavam no peito deles, no coração deles, a luz de Deus. E essa luz de Deus não pode, senão, iluminar-nos pelos caminhos da paz. Mas é preciso, realmente, também da nossa parte, tentarmos abrir os olhos do coração, permanentemente, às vezes, contra grandes tentações, para que possamos manter o nosso olhar fixo na luz de Deus, e assim conseguimos, realmente, trilhar os caminhos da paz. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Maria concebida sem pecado. Homem Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Salvação dos que te invocam Alegria do céu e da terra Única esperança Escada celeste do reino da glória Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no Templo de Jesus Além Foi como é agora o batismo Parecido do Antigo Testamento, claro O batismo é mais forte Mas é preciso realmente que todos colaborem Deus quer que nós colaboremos Particularmente dos pais Maria e José apresentaram-se pacificamente no Templo de Jesus Além Que os pais das nossas crianças se apresentem também pacificamente Pacificados entre eles Às vezes mesmo a respeito da própria criança Infelizmente a vida está tão perturbada, tão agitada Que é difícil hoje a pacificação dos pais Particularmente à volta dos seus filhos Na educação dos seus filhos E por qualquer coisa levantam-se tempestades nos lares E quebram-se os laços dos lares E os filhos ficam sozinhos O que é verdadeiramente triste e é pecado Vamos orar por esses pais E por todos os pais cristãos Para que retomem a consciência do batismo Pai nosso Pai nosso Pai nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Do cristal sois força e luz Sois filha de Deus amada Por a mãe do bom Jesus A vossos pés estamos nós Hoje reclamando em alta voz Oh Maria, oh mãe de Deus Urai, urai, urai por nós Urai, urai, urai por nós Temos de sentar-nos Deixamos roçoar esta oração Um momentinhos Pedindo a Nossa Senhora A particularmente que ore pelos pais Para que não se desencontrem Com os seus filhos Em desencontros graves Houve este desencontro no Quinto Mistério Quando a criança, o menino tinha 12 anos Estava a entrar na adolescência Na verdade foi a primeira vez que veio oficialmente A Jerusalém em peregrinação obrigatória Bom, e portanto ficou no templo Mas ficou no templo Não foi para uma discoteca Ficou no templo de Jerusalém Em oração E a ouvir a palavra do Senhor Que os nossos jovens tenham consciência Realmente da sua relação com Deus Quando chegam à adolescência E que os pais estejam capazes De dialogar com eles Sobre os problemas que vão enfrentar Nomeadamente os problemas da sua fé Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça A senhora é convosco Bendita seja vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Cantemos alegres A uma só voz Francisco e Jacinta Rugai por nós Cantemos alegres A uma só voz Francisco e Jacinta Rugai por nós Beijo agora os vossos objetos religiosos E a seguir celebramos aqui Eucaristia Oremos Bendito seja vós Senhor Fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera Dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assistir Benigramente Dos vossos servos E fazei que Levando consigo Estes símbolos De fé e piedade Se vão transformando A imagem De vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Deixi não T par filhos E aí E aí Obrigado.